Presidente, saudar aqui o secretário Ederson Cunha, que comparece a este legislativo para atender a convocação, para responder as questões, tendo em vista que a comissão inclusive tentou, via agenda, solicitação de pedir informações e a sua presença em audiência pública, nós percebemos, secretário, que existe hoje uma animosidade, um clima ruim, certo? O descontentamento hoje da Guarda Municipal com a administração e nós precisamos que isso seja resolvido. Tem um equacionamento e V. Exª está à frente da pasta, conheço V. Exª, acho que tem condições plenamente de chamar os servidores e fazer e colocar isso na balança. A Guarda Municipal é um quadro importante dos servidores públicos do município, ela é fundamental na engrenagem de segurança, principalmente no que tange as ações de prevenção às nossas escolas, praças próprios, bens públicos. Os investimentos são importantes, as boas condições são vitais para os nossos guardas municipais, que realizam um trabalho importante, mas nós precisamos dar uma atenção um pouquinho maior. Eu vou me ater um pouco mais nessa questão da Lei 13.022, que é o Estatuto Geral da Guarda Municipal. Eu vejo que, neste momento, a alegação de que a matéria encontra-se em julgamento por uma ação direta de constitucionalidade não seria um melhor encaminhamento, secretário, neste momento. Eu acho que isso não convém para nós dissiparmos esse clima ruim, esse clima beligerante que hoje está ocorrendo entre os servidores da Guarda e a Administração Superior. E vou deixar aqui, não é em face a um questionamento, mas vou deixar uma sugestão à Vossa Excelência, de que se forme, de que se idealize uma comissão para debater isso especificamente, com agentes da Prefeitura, com representação da Guarda Municipal, do próprio Sindicerve, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Procuradoria Geral do Município. Eu acho que nós precisamos, de uma vez por todas, fazer um diálogo construtivo, uma discussão ampla e um debate produtivo com relação ao Estatuto Geral, porque, repito, é importante, são importantes os investimentos, é muito importante e vital nós darmos condições adequadas, mas, principalmente, nós precisamos garantir a segurança jurídica desses profissionais na sua atuação. Então, tanto para um trabalho de planejamento, quanto para que nós realmente tenhamos uma política efetiva de segurança pública municipal, tendo em vista que o atual prefeito, em sua campanha municipal, diz que iria tornar a Guarda Municipal uma polícia municipal, nós precisamos tratar com maior dignidade e respeito. Então, fica aqui, secretário Ederson, a minha sugestão de que se crie uma comissão para tratar especificamente desse assunto com as entidades que acabei de elencar. Eu, na realidade, nós temos algumas divergências de ponto de vista, mas de 169 guardas, aqueles que procuraram o legislativo para reivindicar algumas questões não expressam uma maioria de 169 guardas. Como eu disse, é um percentual bastante significativo a construção que nós estamos fazendo. Então, atualmente, temos 169 guardas e o público que tem procurado o legislativo não é. Não vivemos numa situação de conflito por causa disso. Nesse ano ainda, justamente por querer enfrentar o tema da 13022, eu convidei todas as pessoas da guarda para um debate. Ou seja, estamos tendo diálogo. Convidamos pessoas para quê? Convidamos essas pessoas lá na prefeitura, no auditório, e esse convite foi justamente para fazermos um painel a respeito da 13022. Um painel no sentido de, do risco que decorre uma ação policial, das consequências, da necessidade de uma rápida análise de cenário, uma situação de tiro, de dar um tiro ou não dar um tiro, e todas as consequências que podem advir isso. Então, a atribuição de polícia que a 13022 e essa ampliação que ocorreu pela lei federal, ela, na realidade, ela coloca, sim, em risco alguns aspectos. E como a Constituição mesmo fala, eu ratifico a situação que o município não tem competência legislativa. Então, se ele não tem competência legislativa, ele não pode legislar. É muito simples isso. No entanto, a partir do momento em que nós tivermos o julgamento da DIN, pode ser que seja atribuído ao município essa competência legislativa, e assim nós possamos avançar nessa questão. No entanto, os investimentos são feitos, estão sendo feitos, os treinamentos e capacitação estão ocorrendo, e nós estamos fazendo, na minha visão, o trabalho mais preventivo possível, que é justamente as escolas, onde todo pai gostaria de ter segurança aos seus filhos. vereadora Diló.